Eram cem ovelhas Fizando a piscos Eram cem ovelhas Minha amante cuidou Porém uma tarde Ao contá-las todas E faltava uma E faltava uma E triste choro Às noventa e nove Deixou no abriso E pelas montanhas A busca lavou Encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redir o porto Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora as tuas feridas Chora as tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no abriso E pelas montanhas A busca lavou A busca lavou A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redir o porto Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redir o porto Amém E ao redir o porto